Se a reforma da Previdência for aprovada, ela vai prejudicar boa parte dos trabalhadores. O porquê? Hoje, para se aposentar, tem dois tipos de aposentadoria, duas modalidades. Uma que é por tempo de contribuição e a outra que é aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade, hoje, o homem precisa ter 65 anos de idade e 15 de contribuição. Já a mulher precisa ter 60 e também os mesmos 15 anos de contribuição. Com a reforma, vai acabar a aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje é 35 anos para o homem e 30 para a mulher, que vai colocar a idade mínima para se aposentar e o tempo de contribuição mínimo. O homem com 65 anos de idade e 20 de contribuição e a mulher com 62 anos de idade e 15 de contribuição.